Bom, meus amigos, hoje vocês estão vendo aqui, mano, o pai tá... O pai tá on fire. Três vídeos de Blocks Fruit. Hoje vocês gostam de Blocks Fruit? Então, ó, tome ele. O negócio é o seguinte, mano, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo e tal, e é o seguinte, vale? Eu tenho que bater aquele papo cabeça com vocês, mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir pra que você se inscrevesse, deixasse o like. E muito, muito importante isso agora, gente. Eu queria pedir um favor imenso do meu coração pra vocês. Agora, nesse momento que tá sendo esse vídeo, também tá sendo lá no canal da Laura, mas antes assista aqui pra você entender o que tá acontecendo, mas se inscreve no canal da Laura que tá aí na descrição, beleza? E, mano, comenta lá, vamos apoiar ela nesse vídeo, fala pra ela, Laura, volta com tudo pro Roblox que a gente tá aqui, por você, vai garota, arrasa. E, bom, é o seguinte, mano, por que que eu tô falando tudo isso? Por que que eu tô conversando isso com vocês? É o seguinte, mano, A Laura, ela tá um tempo parada no Roblox, né? Tipo assim, ela meio que, vou dizer bem a verdade, ela meio que deu uma desanimada, assim, por... Porque, tipo assim, ela não tinha muito costume de jogar Roblox. Eu, mano, apaixonei. Eu sempre disse isso quando eu comecei. Eu tinha um pouco de receio de jogar Roblox, mas depois que eu comecei a jogar os jogos de anime, eu vi um mundo que eu não, tipo assim, nunca imaginava ter, né? Até porque quando eu vi o Roblox pela primeira vez, eu meio que não tava esperando ser desse jeito. E meio que quando tudo isso aconteceu e tal, mano, eu ganhei um carisma muito grande. Eu comecei a gostar bastante do Roblox, coisa que eu não gostava antes. É... E agora, tipo assim, eu curto pra caramba, gosto. Até porque o Roblox, gente, o Roblox, ele não é um jogo. O Roblox é uma plataforma de jogos. Então, tipo assim, o Blox Fruit, que é o jogo, tá ligado? Que ele usa a mecânica do Roblox. É mais ou menos isso, assim, pra poder ficar mais... Nossa senhora, eu fiz cagadinha. Nossa, eu fiz muita cagadinha. Ai, era pra mim ir pro terceiro mundo... Nossa, velho, era pra mim ir pro terceiro mundo e eu fui pro primeiro... Nossa. Nossa, viajei legal. Bom, mas por que que eu tô querendo ter toda essa conversa? Tô falando tudo isso pra vocês? Enfim, mano. É o seguinte, a Laura, ela tinha dado uma parada, né? E, tipo assim, acontece várias coisas que o pessoal, tipo assim, acha estranho. Primeiramente, a Laura, tipo assim, ela tá level 1.600 e pouco. Ela upou bastante, sim. Só que ela deu aquela famosa desanimada. Saiu a atualização, ela tava praticamente... Acho que ela tinha pegado o level máximo, eu não lembro agora se ela tinha ou não tinha pegado o level máximo. Mas ela, tipo, tinha pegado o level máximo. Agora eu não sei. E saiu a nova atualização e meio que, tipo assim, ela, né, não terminou de jogar tanto. E eu queria mesmo que ela terminasse agora pra gente começar a fazer séries, fazer algumas coisas muito loucas. E eu queria incentivar ela nesse sentido. Então, mano, depois de tudo isso, de ver essas coisas que aconteceram e tals, eu decidi dar um incentivo pra ela. Eu vou dar uma fruta com Robux. Eu tenho meio que em mente uma fruta aqui que eu vou dar, que eu acredito que ela vai gostar pra caramba. Que vai ajudar ela a poder upar. Tem outras coisas também que, né, acabaram meio que desmotivando ela. Por exemplo, a conta dela, ela focou só em upar. Ela não focou em derrotar bosses. Então, tipo assim, ela ficou só upando, 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 upando. E o bounty dela, mano, tá muito baixo. Então, tipo assim, tem uma rapaziada que fala que ela é script. Gente, não tem sentido. A gente que é youtuber, tipo, fazer umas coisas dessas, tá ligado? A gente simplesmente estaria mentindo pro pessoal que assiste os nossos vídeos. Então, né, mano? Tem muita gente que fala, ah, a Laura usou script. Não, gente, não é porque ela não usou script. É, não é que ela usou script. Ela simplesmente só formava, sem ficar derrotando o boss, sem ficar fazendo as coisas. Ela, tipo assim, literalmente focou em upar e upar. Bom, agora sim. Todo meu servidor tá tudo melhor. Mas como eu tava dizendo, é... Essas coisas acabam que acontecem. Chateei um pouco a gente, chateei e tal. E eu queria fazer uma surpresa pra ela hoje. Vou chamar ela. E eu vou fazer um desafio com ela e vou dar uma fruta com Robux. Ela não tem nenhuma. Então, eu coloquei Robux por mim mesmo e vou dar esse presente. Tipo assim, mano, Robux tá caro porque Robux a gente compra em dólar. Tipo assim, hoje atualmente... Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver quantos Robux eu tenho, né, mano? Hoje atualmente eu tenho uma boa quantidade de Robux. Eu não lembro exatamente quanto, mas, por exemplo, tem algumas frutas aqui que eu posso ver o preço, né? A mais cara, que é a Dragon, ela custa R$2.600. Eu tenho pra... Vamos supor... Não, eu não tenho. R$211. Deixa eu ver. Essa daqui não dá pra lançar de presente. Vamos ver outra. Vamos ver a Shadow. Ai, eu equipei. Nossa, eu esqueci, cara. Que susto. A R$2.425. Vamos ver. A R$440. Cara, eu tô com medo de fazer isso e acabar comprando a... A fruta. Ó, R$2.100. Comprar com R$2.100 Robux. Seu saldo depois. Ah, eu tenho R$2.361. Então, eu posso dar pra ela até a Gravity. Até a Gravity eu consigo dar. A Massa, a Shadow, a Venom, a Control e a Dragon eu não posso dar. Então, eu tenho até todo esse valor pra poder dar uma fruta pra ela. Só que, mano, eu quero fazer um desafio com ela. Ela nem entrou aqui, véi. Ô, Shenty. Cadê ela? Mano, eu vou chamar a Laura. Agora, vou fazer ela vir pra cá e eu vou bolar um desafio besta. Tipo, sei lá, qualquer coisa. E eu quero ver, mano. Se ela vai ser digna de ganhar a minha fruta. E... E vamos ver. Tipo assim, eu vou dar de qualquer jeito, né? Se ela não cumprir o desafio, eu vou lançar a Braba de qualquer forma. Enfim, vamos dá-lhe. Vamos chamar a Lauritia. E vamos fazer um desafio pra ela. Eu quero ver se ela vai correr do desafio ou não. Ah, olha só que eu encontrei perdido aqui. Tudo bem, amor? Olá! Sim, tudo ótimo! Por que você sempre tenta me bater? Não, é a dança, ó. Tudo ótimo! Ah, entendi. E aí, como é que tá? Tá curtindo sua diamond? Não. Não, não? Olha, amor. Eu vi que ultimamente... Vem me seguindo aqui. Vem me seguindo. Vem me seguindo. Vem me seguindo. Ó, não. Só quero falar uma coisa assim. Eu sei que se o pessoal que tá vendo esse vídeo viu o meu vídeo onde eu comi a diamond, eu sei que ela é muito melhor do que eu fiz lá no meu vídeo. Por quê? Alguns ataques eu não tinha entendido. Tinha alguns que precisava segurar, tinha alguns que eu tava usando errado. Mas, mesmo assim, ela não é tão forte. Não. Nossa, eu vou muito mais rápido que tu, véi. Sim, porque tu tá de mim, que olha a diferença. Uhul, vai. Me pegue se puder. É, vou cortar a caminha. Não, o seu cocô, o seu cocô, o seu peito fede. Que isso, amor? Gente, olha as coisas que ela fala. É porque não é o seu que dá dano? O meu vô dá dano. Então. Bom, mas é o seguinte, Vigites, hoje eu te chamei aqui porque eu vi que você tava um pouco chateada, eu vi que você tava um pouco, né, pra baixo. Cabis baixa. Cabis baixa. Eu já tô há tempos, gente, insistindo pra Laura falar assim, amor, volte com Roblox. Aí eu penso assim, nossa, mas eu vou ter que upar de Diamond e pra quem, eu não sei se vai sair antes ou depois do vídeo da sorte. Poxa, eu não tenho sorte, amor. Você sabe, eu sorteio as frutas e vem tipo Spike, Bomba, Fumaça e aí fica revezando entre essas três. Spike, Bomba, Fumaça. É, eu hoje ainda tenho sorte que, tipo assim, a gente dá pra guardar as frutas. Antes não tinha, né, tipo assim. Não. Quando a gente ia fazer um vídeo de fruta, rapaziada, tinha dias que a gente pegava a fruta e a gente deixava no autoclique o dia inteiro a conta segurando a fruta. E quando não caía, tipo, a internet ou energia que dava algum BO assim. Ou quando algum inscrito falava assim, Laura, vem aqui que eu vou te dar uma fruta. Aí matavam ele. É, ou o inscrito ficava segurando no servidor e matavam. Nossa, tipo assim... E hoje em dia, pelo menos, a gente consegue guardar no inventário e comer e trocar, enfim. Mas, amor, é o seguinte. Eu vi que você tava meio titinha. Eu vi que você tava meio, assim, cabisbaixo. É, não é titinha, gente. É que o pá no Blocks Fruits não era tão difícil e ficou muito difícil. E com a Diamond, eu juro pra vocês, gente, tava demorando demais. Tá demorando demais. Mãe, com espada você não vai dar dano mesmo, senão a espada xing... Não, eu sei. Só tô brincando, nem peguei missão. Bom, mas é o seguinte. Após tudo isso acontecer, após todas essas coisas se ocasionarem, após tudo isso, eu, como um bom namorado, eu vim aqui te fazer um desafio. Vai me ajudar a upar. Olha, eu não sei o que... Eu vou te dar alguma coisa. Eita! Agora, o quê? Eu já não sei, mas vai ser algo que vai te deixar feliz. Só que, ó, o negócio é o seguinte. Mas na vida real ou no Blocks Fruits? Não vou falar, não vou falar. Vem aqui. Eu só preciso saber se você vai aceitar o desafio ou não. Tá. Aceita? Me aceita como aliada? Aceito. Então eu aceito o desafio. Se você me... Eu pensei que você ia me matar. Não, não, não. X1, x1. X1 eu não tanco, não, rapaziada. Não, eu também tô muito mais forte que você. Tipo, não rola. Não, obrigada por jogar na minha cara. Você vai ter que derrotar o boss Joãozinho aqui, ó. Como assim? É que não apareceu o boss. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou spawnar um boss aqui. Ixi, Mari. E você vai ter que derrotar sem minha ajuda. Ai. Tá? Eu vou tentar. Isso eu não conseguir. Você vai conseguir. Ó. Pronto. Spawnei. Agora, boa sorte. Use seu haki da observação, seu haki do armamento. Tá bom. Será que ele é muito... Ai, ele é muito forte. Ele é muito forte. Você tá usando seu haki da observação? Tava usando. Mas ele me deu dano, né? Tá, então. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Calma. Vou ficar longe aqui porque ele tá... Nossa, amor. Ele é muito forte. Eu não dei quase nada de dano. Ah, e você não... Você tem que usar seus tiros de luta também. Eu tô usando, vida. Mas ele solta os poderes. Aí ele... Ó. Ele me dá dano. E aí eu perco o haki. Não, mas é que tu tem que usar, tipo assim, suas habilidades. Tipo assim, tem habilidade sua que ele não alcança você. Então, tipo assim... Você tá com o quê? Com o Black Lag? Usa teu C. Usa teu X. Usa todos os teus negócios. Mas é que eu tô com a Black Lag V1. Nossa. Ah, mas mesmo assim... Ai! É. Vou de base quase, rapaziada. Calma. Calma. Tenta ficar correndo... Calma. Tenta ficar correndo dele e usar essas habilidades aí. É, ó. Corre. Tô fazendo isso. Isso, ó. Cara, isso que você não tá com uma fruta tão boa assim, né? Não, não tô. E não adianta, não adianta. A Diamond não é tão boa, família. Ela pode ser da hora no One Piece e tal. Ah, na série ela é top? Eu não conheço. Eu não sei quem que é o Diamond ainda. Ah, entendi. Ou o Diamond ou quem usa a Diamond. Eu já conheci quem usa a Ice. Ah, tá. Tá, eu tô tendo que correr porque... Porque... Ai, tá longe. Mano, você tá com a Black Black V2. É a V2 essa? É. Ah, eu pensei que eu tava com a V1. O teu X dá um chute de longe. O meu X, né? É. É, é mesmo. Pera, pera. Quanto que ele tá de vida? Tá acabando? Tá acabando. Tá sim, é louco. Tá nada. Vamos ver, vamos ver. Vamos usar o X. Deixa eu ativar aqui o negocinho. Ó, tem o C tem que segurar, tá, amor? O da... O da Black Lag, né? É. Tá ligado. O da fruta também. É, ó, chuta o X dele pra jogar ele... O X, chuta ele e joga ele longe. Pode ser de longe mesmo. Não, mas é que ele tá me dando ataque. Não, o que que tem que dar ataque? Me droga. Que eu vou morrer, eu tô com pouca vida. Cadê ele? Ah, ele voltou pra cá. Será que o Lauritia vai conseguir? Ai, amor, não sei. Vai, Lauritia. Troca. Vai, Lauritia. Ó, agora você... Agora deitou. Agora pegou, né? É. A hora que pega... Cadê ele? Tá aqui, ó. Ele volta... Quando ele desaparece, ele volta sempre pro lugar de spawn. Foi. Ai. Foi. Eita. Batei. É? Eu achei que você não ia matar. Por quê? Tchau. Amor. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu não sei agora se eu te dou, se eu não dou, se eu dou, se eu faço mais um desafio. Ué? Não, não, não. Promessa é dívida, promessa é dívida. Eu vou te dar seu presente. Só que agora, pra você ganhar seu presente, você vai ter que cumprir outra coisa. O quê? Outra coisa. Ah. Exatamente agora, você vai gravar um vídeo mostrando seu presente lá no seu canal, porque eu não vou mostrar aqui. Então, gente, o presente que eu já vou te dar uma adianta, amor. Vou te dar seu presente. Seu presente vai ser uma fruta. Só que vai ser lá no canal da Laura, gente. Vocês não vão saber qual fruta eu vou lançar pra ela. Vamos fazer um bolão? Comentem aqui qual fruta vocês acham que eu vou dar pra Laura. E daí vai lá no canal dela e vê a fruta e comenta assim, acertei ou não acertei? Quem comentar lá, a Laura vai deixar aquele coraçãozinho filé. Mas é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fomos!